Previsão pra semana, Aries. Vamos lá, arianos. Já vai escrevendo aí, ariano, qual é o seu dia de aniversário. A carta dos seis de paus fala pra você de vitória. Então essa semana pra você, ariano, é uma semana de vitórias, tanto nas questões amorosas quanto nas questões financeiras. Escreve aí, gratidão. Olá, touro. Previsão pra semana. Qual é o dia aí, taurino? Que você faz aniversário? Nossa, taurino. Carta da justiça. Tem causa na justiça? Essa semana já tem movimentação, tá? Ou se você for injustiçado, tá, taurino? Em questão amorosa, as coisas se resolvem. Então vai ter mudança e transformação e justiça na sua vida essa semana. Previsão pra gêmeos. Vamos lá, gêmeos, como eu. Vamos ver qual vai ser a cartinha da sua semana. Coloca aí sua data de aniversário. Quem sabe, junto com o meu. Eu sou do dia 30 do 5. Você também é? Vamos lá. Opa! Ó, geminianos. Amor chega pra gente, tá? Se você tá afastado da pessoa amada, essa semana tem reconciliação. E se você tá solteiro, chega um parceiro aí. Mas daqueles, tá? É um parceiro amoroso. Daqueles que vai, assim, abalar seu coração e vai vir pra ficar. Não é pra brincar, não, hein? Agradece aí. Vamos lá, cancerianos. Cancerianos, já vai colocando aí sua data de aniversário, seu nome, gratidão. O que chega pra você? Quem é financeiro, tá? O seu financeiro chega aqui pra você com muita prosperidade. Uma nova oportunidade chega na sua vida aqui, tá? Eu vejo uma oportunidade financeira, um trabalho ou algum dinheiro pra receber. Mas chega aqui, tá? Agradeça. Leonino, vamos ver como vai ser sua semana. Você é de que dia, Leão? Tá me assistindo da onde? Qual é o seu nome? Coloca aí pra mim. Leonino, eu vejo você trabalhando bastante essa semana, tá? Mas tendo resultado. Então, tá falando mais na questão financeira. Então, se você tava com alguma dificuldade financeira aí, essa questão financeira, ela será afastada. Eu vejo aqui dinheiro chegando, trabalho chegando e comemoração, tá? Não fala muito de amor, eu vejo o amor mais estagnado. Mas financeiro está excelente. Lá, virginianos, virgem. Escreve aí seu nome, sua data de nascimento e da onde você tá falando. Não tá falando não, da onde você está me ouvindo. Ai, ai. Olha, um amor chega até você. Reconciliação, viu? E é uma pessoa que você deseja muito, viu? Virgem, é. Uma pessoa que tava longe, essa pessoa retorna pra sua vida. Então, eu vejo aqui, retorno dessa pessoa pra sua vida. Aproveita aí, porque eu sei que você quer. Ah, eu não quero. Se você não quer, não vai soar pra você. Isso aqui é uma tiragem geral. Então, você joga pro universo, tá? Agora, se você quer reconciliação com essa pessoa de volta, agradeça. Vamos lá, Libra. Cartinha pra semana. Librianos, escreve aí a sua data de nascimento. Da onde você tá me ouvindo, assistindo, né? E seu nome. Olha, eu vejo aqui o Libriano se sentindo muito magoado essa semana. Eu vejo o Libriano descobrindo algo e sofrendo por isso, tá? Então, eu vejo você como se tirasse a venda dos seus olhos e você sofresse por essa coisa. Isso não pode ser necessariamente amoroso. Pode ser questões familiares, tá? Mas eu vejo uma decepção muito grande chegando essa semana pra você. Lamento, mas, né? Não posso mentir. Cartinha pra escorpião pra semana. Vamos lá. Escorpiano, escreve aí sua data de nascimento, seu nome, da onde você está me assistindo. Eita, que maravilha, hein, escorpião, ó? A carta do julgamento. A carta do julgamento é muito boa. Só que ela também vem pra julgar você, né? As suas ações. Então, pense muito bem o que você vai fazer. Porque eu vejo aqui mudanças, transformações, mas, se você estiver fazendo coisa errada, a carta do julgamento, ela vem com tudo em você. Agora, se você está fazendo tudo certinho, o julgamento vai trazer transformação, vai trazer mudança, vai trazer energias positivas pra sua vida, tá? Pode ter até aquela reconciliação. Mas isso, como eu falei, se você está fazendo o certo. Agora, se você estiver fazendo errado, o julgamento cai sobre você. Cartinha pra Sagitário. Sagitarianos, escrevam aí seu nome, data de nascimento e da onde você está me assistindo. Olha, Sagitário tá falando que pra você parar de carregar a carga dos outros, tá? É. Eu vejo você carregando muita carga. Você tá pegando trabalho pra fazer e dos outros também, tá? Eu vejo Sagitarianos mais tranquilos, mas, nessa semana, você vai estar querendo fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo e até aquilo que nem é seu. Tá na hora de largar e deixar cada um com a sua carga. Vamos lá, Capricorniano. Capricorniano. Escreve aí seu nome, sua data de nascimento, seu nome e da onde você está me assistindo. Opa! Carta do As de Paus vem falando pra você que será uma semana de abertura de caminhos, de mudanças, de transformações. Bênção espiritual, reconciliação, muita saúde. Solteiros, pode esperar que chegue aqui um amor e um amor da espiritualidade, tá? Cartinha pra aquário. Vão lá, aquarianos. Nossa, maravilha, hein, aquário? O dinheiro chega essa semana pra você, tá? Aqui com o rei de ouros, né? Vem falando que conquistas em relação ao financeiro chega até você. Eu vejo aqui as coisas mudando, se transformando, tá? E coisas que essa semana passada foi ruim, foi difícil, não teve abertura. Essa semana tem abertura de caminhos pra vocês, tá? Na questão relacionada ao financeiro. Em relação ao amor, estabilidade. Não vejo mudança. Mas o financeiro tem oportunidade de emprego, dinheiro inesperado, mudanças. Vamos lá, peixes, piscianos. Escrevam aí sua data de nascimento, nome, da onde você está me assistindo. Cartinha pra você, nossa, que excelente. Tem muita gente fazendo aniversário essa semana. Parabéns pra vocês, tá? A carta do mago. A carta do mago vem falando pra você, peixes. Que é momento de quê? De se ligar ao espiritual. A espiritualidade está muito forte na sua vida. O mago, ele te direciona aquilo que é importante pra você, tá? Você vai conseguir ver as coisas com mais clareza. Você vai ver as coisas com mais profundidade, tá? Os relacionamentos vão ser mais profundos. O trabalho vai chegar pra você. Você vai querer resultados. Você não vai aceitar menos daquilo que você merece, tá? Então, essas foram as previsões. Por favor, me sigam, quem gostou. Deixa aquele coraçãozinho. Compartilha pra mais vídeos como esse, né? Toda semana a gente coloca. E também começo de mês a gente faz previsão separada pra cada signo. Então, me siga. Compartilha. Deixa aquele coraçãozinho aí pra mim. Eu falo gratidão e vocês também. Escrevam aí gratidão. E aí Obrigado.